Que linda, que coisinha mais fofa, olha que lindinha, tá limpando as peninhas, que linda, que coisa mais fofa, que coisinha mais fofa. Que coisinha mais fofa, olha que coisinha mais fofa. Que coisinha mais fofa, olha que coisinha mais fofa. Vamos coisinha mais fofa, olha que coisinha mais fofa, olha que coisinha mais fofa. Tchau. Tchau.